Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que Santa Catarina continua com índices acima da média nacional e mostra a força da retomada econômica dos últimos meses. O Estado mantém a menor taxa de desocupação do país, que foi de 8,4%, enquanto a do Brasil ficou em 13,1%. Em relação a junho, a desocupação teve um recuo de 0,2 pontos percentuais, em contrapartida, a média nacional teve um aumento de 0,7 pontos percentuais. O que se refere às pessoas ocupadas, na informalidade, Santa Catarina também obteve o menor percentual, com 20,1%. Já no cenário nacional, o índice foi de 33,6%. Em relação a junho, o Estado também apresentou queda de 0,5 pontos percentuais, o que significa que existem 18 mil trabalhadores a menos na informalidade, em comparação com o mês anterior.